E aí pessoal, beleza? Fica em Faga Falcão e hoje venho trazer uma notícia sim, que para muitos que jogavam já comigo faz tempo, tinha raiva de tanto, ui peraí, me tava de sniper. É boa, e o, oxi, e para muitos, que é amigo, meu amigo novo, é triste, eu fui banido, e de novo, não, de novo não né, mais uma vez, ai de novo, é um jeito caralho, justo na patente que eu já tava virando, né, coronel, coronel bonito, caralho. Aquela patente douradona, treino esterífico, que coisa linda de se ver. Perforante, que coisa linda hein. É jovens, eu fiquei muito puto com isso, eu fiquei, acho que eu, eita, de novo. E foi foda, mas eu tenho uma notícia, ah, quase perforante de novo. Que para muitos vai ser foda, e para outros não. Eu voltei, mas dessa vez eu voltei com full cash de novo, porque, eu não vou desistir, porque assim, porque vem de baixo na minha time, então, bora lá. Já mandei tiga de balugues, já, um monte de coisa. Falaram, que era, sabe, por causa do que? Por causa que, estava usando um programa irregular. Que, ou se não, ou algum programa que estava alterando a configuração do jogo no Laucha. Eu não sei se é o, se é Pratis, ou se é, por causa de kill de assassinato, apesar que apareceu lá também uma prova de kill de assassinato. Eu estou muito puto com a Lugue, velho. Ô louco, mano, eu também tinha uma criada, de colão do inferno. E, e está sendo tinha suíça também. Ô, carai, está na frente? Muita porra. Eu espero que, essas anomalias que vem acontecendo, de bug, essas frescuras do carai que estou tendo, pare também. Pô, eu acho assim que a Lugue tem que banir os caras que estão usando a raca de verdade, mano. Não se joga honestamente, pô, sacanagem isso. Mandei para a Lugue, sabe do que, também? É, vídeo, o meu canal, falando o vídeo que eu fazia e tudo mais. Mas, você acha que eles estão se importando com um youtuberzinho? Não é nada. Porque é isso que eles acham. Eles acham que para ser um, para poder ter uma honra de ser desbanido, tem que ser que nem o RedShotJ. Nada contra o cara. Nada contra ele, porque era um cara que faz os trabalhos dele lá e tudo mais. Mas, é mais ou menos assim que funciona. O Brasil é foda, né? Já dizia, já é um amigo meu. Como esse porra desse jogo me vicia? Oh, oh, oh. Ah! Então, vou continuar. Eu falei com muitos amigos meus, falei com vários, até um amigo meu falou, ó. Falcão, por que você está puto com essa... Ah, mentira que eu perdi esse perforante. Por que você está puto com isso? Eu fui bonito num Batman, velho. Eu falei, é, né? Pois é. Que eu estou, né? Dando a... Se lamentando por esse motivo, mano. Mas, mesmo assim, é meio puxado, meio doído. Mas, tudo bem. Eu tenho um amigo também, de um canal. O Nubz. E ele falou, velho. Volta, cara. Volta, porque você manda muito, joga bem, snipe e tudo mais. Uma hora a justiça aparece e você está ligado. Ah, intercurou e eu perdi de novo. Falei, é, tá certo. Eu vou voltar. Aí, eu falei, né? Muitas pessoas conversaram comigo. Ficaram, oh, porra, não. Não, porra, não. Faz isso, não. Tá, papá. Eu vi jubileu também. Grande amigo aí, ó. Falou comigo. Pô, volta, cara. Faz isso, não. Tá, tá. É, e eu agradeço muito a esses caras. Porque esses caras foram um dos motivos de eu ter, de eu voltar, amigos meus também, me apoiar. Então, eu acho que quando você, eita, quando a gente tem amigo de verdade, é a coisa mais, uma coisa mais louca que tem. Agora eu morri. Agora eu morri. Então, bora jogar, bora upar de novo. Bora pros vídeos, eu não vou parar não. Por causa disso. E a vida continua. Já joguei duas partidas, já. Nas duas eu fui clicado. Eita, bem. Porque os caras acham que é impossível jogar de sniper. Eu tava jogando uma destruction agora, naquela fase nova que teve. Eu tava jogando mais ou menos. Comecei a montar as estratégias que eu já montava quando tinha a minha outra conta. Os caras falaram que eu liguei, que eu não sei o que. É meio intenso isso. Opa. Eu só não gravei na destruction, porque eu não tava meio afim. Depois eu falei, não, eu vou gravar. Pra vocês caras verem. E outra. Pra vocês caras verem que eu não sou nada. Que eu não sou hack e tal. O foda aí disso tudo, é que quando você entra assim, na sala, o cara, como eu só falava a bronha pra você, você tá gravando lá e fala, cara, eu era patente 48, cara, tá ligado? Aí os caras falaram, então, você era patente 48? Por que você tá jogando com a gente aqui? Você é hack? Oi, eu matei o meu amigo. Porque, cara, nenhum. Ninguém aqui, nesse mundo, é perfeito. Então, brother, não é bem assim que funcionam as coisas. O foco do meu canal é passar diversão, gravar com os amigos e tudo mais. Só que as pessoas, quando a gente... Ninguém pode jogar bem. Ninguém pode fazer isso. Pode fazer aquilo. Ai, caralho. Vou morrer. Vou morrer. É. Vou morrer. Tudo bem. Eu queria agradecer as pessoas que me apoiaram, né? Acho que eu já falei, mas eu vou repetir de novo. Aqui é o Givo. O Rafael. Vou... O H exporto 2 do meu antigo clã. O Nosser, né? Como eu já falei, que é o Givo. O Dribolado também, amigo meu. A todos. Do Bullets Angels que... Fizemos a história junto, brincamos junto. O pai O pai que é um dos caras que ajudou pra caralho Também Ô caralho Gira ao pai Aos Todos Aos amigos de verdade Que a gente tem Ô louco Quem mais Então jubi jubileu Noobs em apuros Deu mó moral Ih caralho O cara já ta puto aqui Sim Tô gravando Tô gravando Ai ai São tantas pessoas Cara que eu nem lembro direito E ai Errei Morri É Essa acho que é uma dessas que eu vi jubileu Nubizenha Pus Diva, Pai são muitas pessoas que me apoiaram e falaram, não, continua mas tudo bem vou continuar vou jogar numa boa todo mundo junto meu deus cara, eu verguei ah, para ai meu personagem tudo fullcast é isso ai mano, eu por mais que eu seja banido, porque esse jogo do ladrão do caralho vou voltar fullcast nessa porra opa, e outra, só vou jogar de shaytech agora meu objetivo era jogar de de médico depois que eu pegasse a fita da shaytech na minha outra conta agora vou pegar a fita da shaytech nessa e quem sabe volte a jogar de acabou de médico de novo e assim termina a partida aqui e eu venho agradecer a todo mundo ai que me ajudou, me apoiou obrigado por tudo olha em primeiro, olha tudo fullcast e é isso ai é like, inscrito, favorito se puder e falou, abraço gente e aí e aí e aí